Santana de Costa Rica 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 Mas se ele descreve, pega essa aí Abriu a porteira pra ele Não é a preferida de Jesus Aqui não se enche Xando, Xando É todo mundo pra ele Vai parar A briga da ponteira Que começa o trabalho dele Vai no guia A briga precisa Abriu a porteira A de Cuiabá, Maurício Abriu a para, segura, abriu A de Cuiabá